A gente vai inflamar, mas vai ir a pressão, vai explodir, é perfeito, é igual na panela de pressão. A própria palma principal, ela tem uma palma que está indo, né? Aí ela, evitando aquelas coisas, vai sair o livro muito aquecido, mas vai evitar a desculpa, que é pior. É melhor que ele não sair. Ei, aconteceu, ele chegou em casa. Guarda, dá uma redada para cá, guarda, só vou ver para cá. Eu não vou tirar para o livro, porque eu mando, desculpa, tá? O meu já é online, já vai direto. Direto para o YouTube. Direto para o YouTube. É, 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 é maior, vamos embora, mano. Paredão, esquadrão da morte. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá. Eu não tenho que ter que lembrar para cá.